Às vezes esquece, tá ligado? É, não, você é louco, velho. Então eu vou fazer aqui um Django Admin Start Project. Eu gosto de chamar de Backend, já padronizei assim e coloco um ponto aqui, tá? Pro Manage.py ficar nessa pasta. Manage.py tá aqui, ó. Sim, fica encavalando a pasta. Só que aí eu entro na pasta do Backend e faço Python.com.br e vou chamar uma outra aqui de CRM só. Vou fazer só pro cliente, não vou fazer o tasks, não. Aí eu vou voltar aqui, deixar aqui e abrir o Sublime. Beleza, então eu vou vir aqui, aí aqui no Settings. Tá bom, tomando a fonte? Eu vou tirar tudo isso aqui e vou fazer Settings. Não, cadê? Oxi, cadê? Qual que é o nome? É, Import. Ah, isso aqui. Ué, eu não mudei esse atalho? Bom, tudo bem. Isso aqui eu tiro. Não, isso aqui não. Isso aqui tudo. Vou dar um Ctrl X, vou colocar isso aqui aqui. Cadê o negócio, mano? Peraí. É que isso aqui eu quero dar um Ctrl X. Colocar aqui, no lugar desse aqui. E o Static Root eu deixo aqui, ó. Que é um atalhozinho que eu coloquei só pra poder preencher mais rápido isso aqui. Entendeu? Que eu não vou explicar muito isso aqui, não. Aqui eu fiz um negócio do... O P2D Camp você conhece, né? Não. O P2D Camp é pra esconder variáveis de ambiente. Então eu ponho o config aqui, e aonde tá escrito config, eu não deixo a senha. Porque aqui não tinha secret key, que era um palavrão aqui assim. Sim, sim. Era um hash aí. É, uma hash. Então eu tirei e coloquei config secret key. Então... Ah, ele vem desse... Isso. Desse arquivo do seu config, que é o quê? É um TXT? É, é um TXT. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Aí eu já coloquei o Jungle Extensions aqui, do meu script, meu atalho aqui, e o CRM. Só que eu coloco o backend.core e backend.crm, porque eu tô trabalhando ele como subpasta. E aqui eu ponho também, backend.core, e aqui no CRM, apps.py, backend.crm. É, senão começa a dar um monte de cagada. Ah, beleza. O que que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu fazer isso aqui. Ele vai criar uma pasta chamada contrib, então eu tenho aqui, ó, contrib, aí eu vou fazer Python, contrib, tem um arquivo chamado envgem.py, que ele faz um arquivo .env, só isso. Aí no meu .env eu já tenho o debug true, secret key, gerado aleatoriamente, e o allow de hosts. Ou seja, o Python de campo, ele vai ler esse arquivo, que ele tá aqui, ó, ele vai ler esse conteúdo e vai trocar aqui, ó, aqui, ó, o secret key, o debug e o allow de hosts. Certo? Tá, tu coloca ali e coloca a tupla, né? Isso. Aí, beleza. Aí, uma outra coisa que eu gosto de fazer, é, na minha estrutura, é o seguinte. mkdir, mkdir traço p, back-end core templates, aí touch back-end core templates, base.html e index.html. Tudo bem? Esse menos p, o que tem aí? Hã? Esse menos p? Não entendi. Esse menos p que você usou. Ah, o menos p é pra ele criar a pasta e a subpasta sem dar erro, sem retornar erro na tela, ele cria, sem ficar reclamando. Tanto que ele criou aqui, ó, templates, core templates e depois o base e o index. Certo? Aí, eu vou fazer no crm também, eu vou fazer mkdir traço p, back-end crm, opa, barra, templates, barra crm, que eu sempre gosto de fazer manter essa estrutura. E aí, eu faço, é, touch back-end crm, template crm, é, eu vou colocar em inglês, tá? Customer underline list ponto html. Ó, crm template crm customer list ponto html. Certo? Beleza, feito isso, agora eu vou fazer um grosso aqui sem muita firula, que vai ser um HD. Aí, no caso aqui, acho que eu vou deixar com Tailwind mesmo. Tailwind não tá aqui, mas depois eu dou um jeito de pegar. É, tira o bootstrap, tira o html, deixa o alpine aqui, o alpine já tá aqui. Aqui eu vou chamar de, tá, deixa assim mesmo. O alpine já tá carregado aqui, tá, beleza? Tá louco, tá no cdm. Isso, é, pelo cdm, via cdm. Não dá ruim não, se eu não colocar o https aí, dois pontos? Funciona assim mesmo? Não, é assim mesmo que funciona, eu acho. É, beleza, aqui eu vou colocar um div, div.container, geralmente, o pessoal usa, né? E aqui, eu vou colocar um bloc, um, content. Você tá ligado, o que é isso aqui, né? É, isso aí parece ser do Django, né? Sim, é do Django, mas tá ligado que isso aqui vai ser uma herança de template no futuro, né? Sim. Tá, e aqui eu coloco também um bloc JS, que a gente vai precisar. Isso aqui eu vou deixar assim, e isso aqui eu vou colocar, é, principal, tá? Feito isso, eu tenho que vir aqui no, 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 no index e fazer um extendbase.html, tá ligado? Herança de template? Sim. Beleza, agora, aqui eu vou ter que, na app core, eu tenho que criar um arquivo urls.py, e eu vou pegar do url principal, dar um ctrl-a, ctrl-c, aqui no core urls, ctrl-v, é, tudo isso pra fazer isso aqui, ó. Isso aqui eu vou tirar tudo, não precisa mais, é, path, principal, então é só isso aqui, include, back-end, sim, back-end.core.urls, e aqui o namespace que eu gosto de colocar, core. Só que é dentro da, 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 do, do, do include aqui, tá? Então, o fecha parênteses é duas vezes aqui. Eu falo isso pra não esquecer, porque eu, de vez em quando eu erro isso aqui, aí, pra achar o bug, é um saco, aí. Beleza. Bom, então eu tenho que vir aqui, vou dar um ctrl-a, ctrl-c, não, desculpa, isso aqui, vou dar um ctrl-c, esse daqui, ó, só pra não confundir, tá? Esse daqui que eu acabei de escrever, era pra ficar aqui, ó, no principal, no principal, tá? No url-principal, nesse daqui, eu tiro o admin, vou tirar o admin daqui, vou tirar o include também, que isso aqui é dentro da core, tá? E aqui eu vou colocar assim, ó, from.models, desculpa, views, import, eu vou colocar, chamar de index, só. Então, aqui vai ser path, url-principal, index e o name-index. O name, você tá ligado pra que serve, né? Tá ligado pra que serve o name, né? O name-index. É pra eu, quando eu for chamar ele no menu, em vez de eu chamar pela rota, que é barra, eu chamo pelo nome da rota. Ah, beleza. Entendeu? Então, aqui, isso. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui um menu. É, tu muda bastante a estrutura, né? Sim. E aqui nesse menu, eu vou colocar aqui um L, bem bonito aqui. Index. Aí, aqui, ó, quando eu coloco... Cadê? Eu coloco... Caramba, vai. O A, que eu vou chamar de index. Então, aqui vai ser o url. Como é que é o nome do namespace? É core. E o nome da rota? Index. Tem que pôr o namespace, tá? Sempre. Eu recomendo fazer isso. Foi assim que eu aprendi e é assim que funciona. Tipo assim, você vai sofrer menos no futuro. Entendeu? Aí, beleza, né? Ah, fala. Porque, geralmente, esse... O que me bagunçou um pouco a cabeça agora é você criar... Porque o teu start project é um back-end, né? É o back-end. E, geralmente, ali na url do back-end é que a gente já tá redirecionando pra url do app. Na verdade, eu não tô redirecionando. Eu tô fazendo uma herança. Eu tô fazendo um include. Esse daqui, que é o principal... Eu vou deixar aqui embaixo. Esse principal, ele tá fazendo um include das urls que estão aqui em cima. Eu só tô incluindo um dentro do outro. Eu tô anexando, digamos assim. É tudo back-end. Tá, isso aqui é back-end, sim. Isso aqui é do back-end. E isso aqui é da AppCore. É que o teu back-end, que é o config... Né? Que tem as configurações de tudo. Ele chama back-end, né? Sim, back-end. Eu chamei de back-end. Tá, aí ali no core... Beleza. Aqui eu não costumava fazer esse encadeamento de... Tá, mas olha só. Agora vai clarear sua mente. Quer ver só? Essa mudança de estrutura, entendeu? Tipo... Olha só. Eu dava o start project config, aí ponto, né? Sim, você deixou ele fora. Você deixou ele fora. Isso, é. E aí eu ia criando os apps ali. Olha só. Sim, mas por que eu gosto de deixar minhas apps aqui dentro? Porque quando você minimiza o projeto, você tem um projeto, que se chama back-end. E isso aqui são as apps do projeto. Se você deixar as apps aqui fora, eu me sinto desorganizado. Eu me sinto perdido, entendeu? Eu me sinto perdido com as apps aqui fora, fora do back-end. Eu fico perdido, entendeu? Aí, olha só. Aqui no CRM, eu vou criar um outro arquivo chamado urls.py. Dentro do CRM, urls.py. É, precisa. Agora eu vou pegar da minha app core, dar um CTRL-C, vou vir aqui e dar um CTRL-V. E aqui eu vou chamar de, é, Customer List. Só que aqui vai ser só isso aqui mesmo. Só que aqui vai ser Customer List. Aqui é o padrãozinho que eu gosto de adotar. Customer List. Aí aqui, eu vou duplicar essa linha e aqui eu vou chamar de CRM barra. E aqui eu vou chamar de, é, CRM, que é o nome da minha app. E o namespace é CRM. Certo? Aí, lembra do Jungle Extensions? Que tá aqui? Que eu instalei ele. Então, você vem aqui e faz, é, Python... Python Manage.py. Ó, eu tenho aqui, ó. Cadê? Uai. Ué. Jungle Extensions tá instalado. Ele tá aqui. Tá aqui. Ah, peraí, eu tô com dois Installer de Apps. Deixa eu tirar aqui. Porque eu copiei lá do atalho do outro, eu tô com dois Installer de Apps. Por isso que não reconheceu. Então, eu tirei um Installer de Apps que tava duplicado. É, então isso aqui. Aqui, ó. Jungle Extensions. Tá vendo? Tem um comando aqui, ó. Chamado show underline urls. Esse show underline urls, eu faço Python Manage.py, show underline urls. Olha, minhas... Ah, deu erro aqui, porque a index ainda não existe. Então, vamos corrigir... Não existe as views, né? A view. Então, vamos corrigir esse erro primeiro. E depois a gente volta lá. Então... Só cria uma view lá e... Aqui no core. Esse aqui eu vou comentar por enquanto, porque eu... Não, mas esse core você coloca o quê? Ele é outro app, né? A app core eu coloco tudo que é principal. Que é, por exemplo, o index.html, o base.html, o menu, as rotas principais. Tudo que vai dividir com todos os outros apps? Isso, que vai compartilhar com todo mundo. Tá. Então, aqui eu vou colocar um atalho... Um atalho louco. É, eu vou ter que entender esse teu jeito de fazer as coisas primeiro. Cara, é facinho, véi. Não, eu já tô te explicando aqui, depois eu mando esse vídeo pra você. Ó, é facinho, véi. Eu só mudei a estrutura. Sim, é que é conteúdo pra capeta. É, não, tem que rever, véi. Qual foi o comando que eu rodei aqui? É, muita coisa. Tá, beleza. Aí aqui ele tá dando um erro de include namespace, namespace core. Ah, tá. Esse erro aqui, cara, ele é muito comum. O que que acontece aqui? Ele tá falando aqui de app name, ó. App underline name, aqui no cantinho. É, significa que aqui, ó... Eu tenho que definir aqui... App name igual a core. E aqui no crm, urls, app name, crm. Pronto. Esse erro ele não vai reclamar mais. Tá reclamando de outro agora, que o customer list não existe. Vamos criar o customer list aqui, mas eu não comentei o código, mano. Ah, tá. Comentei, mas não comentei aqui. Pronto. Era isso que eu queria. Só que ainda não tô conseguindo te mostrar o que eu quero. O que eu quero te mostrar agora é isso aqui. Eu vou ter que voltar aqui. Customer list. CRM views. Aí, põe isso daqui. Aqui. CRM barra isso daqui. Certo? Só que aí, aqui... Já tenho aqui, mas não tem nada. Então, extend base.html. E só, por enquanto. Só que aí, eu tenho que voltar aqui na rota principal. Já tá aqui. Já tá... Acho que tá tudo certo agora. Pronto. Eu queria te mostrar isso aqui, ó. As minhas urls. Eu tenho todas as urls do admin. E tenho a url do CRM. Entendeu? E a url principal, que é essa daqui, ó. Que é o barra. Entendeu? Entendeu até aqui? Aí, olha só. Eu vou criar mais uma rota pra você entender mais um pouquinho ainda. Que é essa daqui, ó. É... Não, é que eu não vou precisar mais... Não, eu vou ficar só com essa aqui por enquanto, vai. Chega de urls. Então, beleza. O url já foi. Isso aqui já foi. Fecha. Tô fechando tudo aqui. Vamos renderizar e ver se tá mostrando alguma coisa. Então, python.manage.py.ramserver. Que eu uso a letra R. Pra fazer isso daqui. É... Olha lá. Tá lá. Certo? Se eu vier aí em barra CRM, que é a outra rota, tem alguma coisa? Tem. Ué, tá igual? Aliás, aqui tá escrito principal também, né? Então, vamos falar um pouco mais de herança de template. Se eu vier aqui no core index.html, eu escrevi aqui principal, não foi? Foi. Então, eu venho aqui, ó. No index. Eu vou fazer... Block Content. E vou escrever aqui. Essa palavra aqui. The Quick Box. The Quick Bro Fox Jumps. Eu não consegui pronunciar isso aqui direito. Olha lá. Mudou. Tá vendo? Mudou. Só que no CRM não mudou ainda. Então, eu vou vir aqui no CRM. Customer List. Block Content. Se eu acertasse a digitação, né? Lista de clientes. Lista de clientes. Certo? Só que, ó. O que eu fiz até agora? Até agora, eu só renderizei uma lista de clientes. Aí você fala, porra, todo esse trampo pra isso, ué. Todo esse trampo pra isso. O objetivo era retornar uma lista de clientes. E o menu, né? O objetivo foi o menu. Só que o menu tá lá no base.html. Certo? Então, todo mundo herda. Aliás, aqui no menu, eu já posso fazer isso aqui, ó. O menu, ele tá bem tosco aqui, mas funciona, né? Tá bem simplesinho, sem boniteza nenhuma. Ó. CRM Customer List Clientes. Então, se eu clicar aqui, vai pro lista de clientes. Se eu voltar aqui, volta pro index. Entendeu? Entendi. Beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte. Nessa lista de clientes aqui, eu vou retornar os clientes usando Django Ninja e Alpine no JS. Tá? Tá. Só que, você fala, peraí, mas eu ainda não tenho o Modus.py do cliente. Realmente, não tem. Então, vamos criar ele aqui. Isso aqui você já sabe, né? MD, Customer. Eu e meus atários malucos aqui. Namer. Essa Quart Meta, ela aceita a lista também? Ou eu costumo colocar a sua tupla mesmo? Aceita a lista, mas o pessoal fala que tupla é mais performático. Apesar que a diferença aqui é pequena, mas tudo mais... É, porque eu passei a utilizar lista porque se eu esquecer a vírgula na tupla, já era. É, mas isso aqui foi um atalho de editor de texto que eu usei, exatamente pra não fazer... Só que eu já apanhei tanto com isso que eu já me acostumei já. Cliente e clientes, né? Isso aqui a gente não vai usar, então eu não vou perder tempo com isso agora. Beleza, tá aqui. Vou vir aqui no Admin do CRM. From.models.import. Customer. E aí eu tenho um atalho pra tudo. Tem um atalho customizado aqui também que ele faz isso aqui, ó. Admin. Pra fazer isso aqui, ó. Que aí eu já retorno tudo aqui, ó. E não vou ficar perdendo tempo com isso, não. Pronto. Então, eu sei que foi muito rápido, mas isso aqui eu só fiz um name no customer, né? Posso fazer um booleano aqui também, um mboleano. M booleano. Active. Active. Default. True. É que eu faço tudo na mão pra não esquecer, sabe? Claro, claro, claro. Não, sem problema nenhum. Não, eu faço tudo na mão. Sim, mas eu... Não, mas sem problema. Não tem um... Active. E aqui eu ainda consigo colocar um display... Como é que é? Um list... Oh, caramba. List... Porque eu tenho um... Hã? Pra você mostrar todos os campos, que é um all aí. Se eu lembro, agora não. Sim, tem um all também. Mas eu... No... No admin o all não funciona. É no... É pra formulário que você usa. É pra formulário. Geralmente eu gosto de deixar personalizado, entendeu? Na verdade, na verdade, tem isso daqui, ó. Acho que é o list display mesmo, né? Não, é isso daqui, ó. Site.register. É... Acho que é site.admin. Eu nunca uso isso aqui. Vamos descobrir agora. Eu uso o decorador, né? É, vamos descobrir agora. É... Não, é admin.site.register. Pronto. Aí, Python... Aliás, você sabe a diferença desses dois comandos aqui, ó? Isso aqui eu quero que você me explique. Isso aqui é importante. Pra que que serve esse comando aqui? Pra transformar o... O modelo... Não. Um banco, um banco. Não. Esse comando aqui é pra gerar um arquivo de migração. Ou seja, quando eu rodar ele, ele criou... Ele criou um arquivo. Backend barra CRM barra CRM barra Migration 001 initial. Isso. Ele vai criar um arquivo de migração com as alterações que eu fiz no Modus.py. No caso específico aqui do CRM. Esse comando aqui... Pra que que serve? Agora você pode dar a resposta que você ia falar. Então, é. Pra transformar no... Na tabela do banco de dados. Na tabela, é. Então, assim. O primeiro, ele cria o arquivo de migração. E o segundo, ele executa. Só que esse segundo... Esse primeiro comando aqui, Você não pode rodar ele em produção, tá? Porque, assim. Se você rodar ele em produção E você não versionar o código, Quando você fizer um novo deploy, Vai quebrar a sua aplicação. Porque esse arquivo aqui, Ele deve ser versionado. Se ele deve ser versionado, A recomendação é que você faça na sua máquina local E versione. E não faça em produção. Até porque no Heroku, se você fizer isso, Você não tem como versionar Pra trazer de volta pra sua máquina local. Entendeu? Então, você roda o make my git No seu computador, Versiona no projeto E faça só o migrate, Tanto local quanto em produção. Entendeu? Tá, mas peraí. Quando você fala versionar, É fazer o quê? Git. Versionar no Git. Versionar o código no Git. Não, tu... Tu fala o quê? Fazer o push pro Git? É. Versionar o código. Ó, isso daqui tá sendo versionado. Cadê? Aqui não tem nada? Ah, não tem nada porque eu não tô fazendo git aqui. Mas... Deixa eu ver se eu fiz alterações aqui. É, aqui eu não fiz alterações, Mas faz de conta que eu vou fazer um... É, tipo, faz a migração, Faz o migrate, Make migrations, O migrate, Comita, Faz o push, E depois faz o deploy. Ó, esse arquivo aqui, Ele tá pronto pra ser versionado, Não tá? Se eu fizer um git add nesse arquivo, Ele não vai pra stage? Vai. Ou seja, eu tô versionando o arquivo. Tô versionando ele, né? Mas aqui eu não quero versionar essas alterações, Então eu faço o check-out. É, ali foi só um git check-out, É, traço, traço, ponto. Tá? Então, eu tô versionando. Tá, então é só isso, tipo... É. Faz o processo do banco de dados, Faz o push, E depois faz o deploy. Isso. Isso. Entendeu? Deixa eu fazer um git init aqui. Eu não sei se ele vai... Ah, aceitou versionar, sim. Só que aí, olha só. Já que eu fiz um git init aqui, Porque aqui eu tô numa, Numa pasta temporária, né? Já que eu rodei um git init, Tem um outro comando super importante, Que é esse arquivo aqui, ó. Que se chama... Deixa eu pegar um atalho pra ele, Porque é... Contrib, não. É ponto git ignore. Eu vou criar aqui um arquivo ponto git... Tá, sem o jeito. Git ignore. Deixa eu ficar de olho no relógio, mano. Ah, beleza. É, que assim... Aqui são as coisas que não devem ser versionadas, Tá ligado? Então, aqui, por exemplo, eu tenho... Venve.enve.venve.venve.venve.enve. Ponto porrada de coisa. SQLite não deve ser versionado, também, né? E outras coisas importantes. .dsstore não deve ser versionado. Media barra. Static files. .id, que é do Mac. Iparton notebook.vscode também não deve ser versionado. E nem asterisco.cast, Que eu acho que é alguma coisa do Mac também, Se eu não me engano. E o dsstore acho que é do Mac também. Isso daqui não deve ser versionado. Ou seja, esse meu git ignore aqui, Ele é mais completo do que o que o github te oferece. Tá? Sim. Se o github te oferece daqui pra cima. É. Aí eu completo com isso aqui, entendeu? Então o meu ele é mais completo, Eu deixei ele em algum lugar aqui. Eu sempre uso isso aqui. Ah, beleza. Então aqui, ó. Eu vou fazer um... Usar o git cola, que eu gosto de usar ele. Ó, tanto que o SQLite tava versionado. Ó, o SQLite tava mostrando aqui, não tava? Tá. E não deveria, tá? Mas como eu coloquei ele no git ignore, Que é o correto, Agora ele não vai ser mais versionado. É isso que eu tô chamando de versionado. O git cola, Ele te mostra quais arquivos que eu estou versionando. No caso aqui, ó. Todos os dunder init, Cadê o migration? É migration dunder... Aqui, ó. CRM migration 001 initial.py. Tá aqui, ó. Ele pode ser... Ele deve ser versionado. Entendeu? Tá bom. Beleza. Então vamos pro próximo assunto, que é... Isso aqui já foi. Isso aqui eu não vou usar. Ah tá, deixa eu te mostrar. Isso aqui é aquele simplesão lá. Eu gosto de usar isso daqui, porque ele tem campo de busca. Tem uma porrada de coisa aqui, ó. Tem o list filter. Então como eu já rodei a migração, Vou fazer o run server direto. Ah, deixa eu criar um super user. Pera aí. Python Manage.py Create Super User Admin E-mail não, sem assim. Ok. Então admin Aí eu tenho o cliente já aqui, né. Então quando eu adicionar um cliente novo, Tem aqui o nome do cliente. Certo? E se ele está ativo ou não. Então eu vou preencher qualquer coisa aqui. É... Eu vou salvar mais um aqui. Oxi! Esse hoje foi bem ativo, né. Tal. Beleza. Pronto. Tem dois aqui, né. O meu objetivo agora é retornar eles aqui. Né. Então olha só. Pip install Django Ninja. Aí você vem aqui na dock. Já está aqui. E aí eu vou... Cara, eu vou fazer de uma estrutura... Porque assim, aqui... Ele fala para você fazer o seguinte, ó. Quer ver? Depois da instalação, né. Ele fala para você rodar esse comando aqui, ó. Escrever isso daqui. Já na url está... É, mas eu não vou fazer na url não. Eu vou escrever só esses dois comandos aqui que eu selecionei aqui. Comando não, código. Você entendeu? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu estou aqui na pasta principal, né. Então eu vou fazer touch backend api.py E touch backend crm barra api.py Que eu vou separar as responsabilidades das coisas. Então aqui, em urls, eu vou colocar aqui, ó. É, path vai ser barra api barra v1, tá ligado? Que é as boas práticas. Api.urls, acho que é isso aqui. Se não for, eu copio de algum lugar ali. É... Deixa eu copiar porque eu não lembro mais de cabeça, não. Deixa eu ver se eu já tenho aqui. Tenho. É... Aqui, ó. É from.api import api. O api url está certo, só que aqui é isso daqui. Beleza. Então agora eu venho aqui no... No api.py E copio Esse... Esse comando aqui, ó. Certo? Então aqui, eu vou deixar lado a lado, assim, ó. Porque ficar trocando a tela, eu sei que é muito chato. Eu vou pegar daqui do api principal. Eu vou pegar... Isso aqui já foi, isso aqui já foi. Ah, eu vou colocar isso aqui. Não, isso aqui eu vou colocar depois, tá. Senão não vai dar tempo, não. É muita coisa. Mas eu tenho horário daqui a pouco. Beleza. Só isso aqui já resolve a maior parte do meu problema. Só que eu vou pegar isso aqui, ó. From.backend.crm.api.import.router.crm.router. E vou copiar isso aqui, ó. Tá? Então é mais ou menos isso aqui. Tudo bem? Esse crm router, eu vou pegar daí... Vou... Pegar... Você vê que eu não... Eu não sei tudo de cabeça. Se eu copio de algum lugar. Já quebrei a cabeça antes. Já tem isso aqui lá na documentação também. Tá? Ah, aqui começa a brincadeira. Eu vou usar aqui o... Type import list. Que eu acho que é do Pydentic. Ninja router. Create schema. Ponto models import customer. Certo? Aí aqui o router. Isso aqui tá tudo na documentação lá. E aqui, ó. O customer é exatamente o... O model que a gente vai mexer. Que é o customer schema, né? Esse def igual a 1 eu não vou usar agora. Então depois eu te explico. É pra expandir as foreign keys. Cara, e essa parte aqui é muito simples, velho. Ou seja, é a rota. Com o método get. Entendeu? O RL vai ser customer. A resposta vai ser uma lista. Com o customer schema. Aí aqui eu chamei o método de def customer. E retorno todos os customers aqui. Todos os clientes. Entendeu? Foi tranquilo essa parte? Ou foi muito confuso? Muito... Não. Aparentemente parece ser fácil. Aí aqui, ó. Barra... É simples. É simples. Barra API, barra V1, barra DOCS. Olha lá. Tá pronto, velho. Ah, ele já cria o... Ele já tem um negócio pronto aqui. Faz um try aqui, ó. Executa. Aham. Olha lá. Já tem o Anthony Daniel e Ciaran Thompson. Que é os nomes aleatórios que ele criou lá. Aliás, um tava desativado. Por que que ele ativou? Eu queria desativar um só pra mostrar diferente aqui. Olha lá. Um tá... É, ela só executar aqui de novo. Olha lá. Um tá true e o outro tá falso. Falso. Beleza? Então assim, o... O Django Ninja, ele é muito simples, cara. Aqui tem um crude completão dele. Você pega daqui, ó. Faz o Ctrl-C, Ctrl-V. Vai lendo, vai entendendo. Ele é bem facinho. E aquele create schema. O create schema que eu digitei aqui, ó. Que é isso daqui, ó. É isso aí. O create schema é esse daqui. O que que ele faz? Ele gera pra você o esquema automaticamente aqui, ó. Então deixa eu já tenho a serialização. ID, Integer. Name, String. MaxName 100. Title, Nome. Active. Default, True. É Boolean. Né? Title, Ativo. Default, True. Cara, já faz tudo pra você, véi. Entendeu? É, me dá só um segundo que eu preciso pegar o carregador do meu notebook que eu esqueci. Dá não. É, nossa. É facinho, véi. Aí, beleza. Vamos pro Alpine agora. O... O Alpine é o seguinte. Eu não tô retornando os dados lá ainda, né? Então eu vou criar aqui dentro da AppCore uma pasta estética. Então eu vou fazer por aqui que eu acho mais prático. Backend, então, MKDIR, traço P, Backend, Core, Esthetic no singular, que é o padrão. JS, aí, é... Só que eu vou criar mais uma pastinha aqui que eu gosto de separar. Senão mistura tudo, vira uma zona depois. E essas estéticas ali, elas não tem que estar também lá no config do projeto lá? Eu já te mostro. Boa pergunta. Backend, Core, Esthetic, JS, CRM, Barra... Customer... Eu faço um pra cada model, tá? Customer.js. Beleza. Essa pergunta sua é importante. Deixa eu deixar o Ranserver aqui. Olha aqui, ó. Static URL, Static Barra, Static Root, BaseGear, .joinpath, Static Files. É isso aqui. Isso aqui responde a sua pergunta. E aonde que ele tá? O Django, ele tem um mecanismo lá dentro dele que ele procura em todos os lugares. O primeiro lugar que ele vai procurar é numa App chamada Core. Porque o Django já tem essa App chamada Core por padrão. Então, ele vai procurar em Core. Ele vai procurar pela Static e ele vai achar. Achei a Static. Aí, beleza. Agora eu quero o JS CRM Customer. Então, eu vou vir aqui, ó. Lembra que aqui no Base.html eu coloquei um bloc.js aqui? Então, aqui no Customer List, eu vou escrever aqui, ó. Bloc.js. Aí, aqui eu vou colocar... Não, isso aqui não. Eu quero... Isso daqui. Vou colocar um Static.js.crm.customer.js. Tudo bem? Uhum. Vamos ver se ele vai carregar esse arquivo? Porque tem que carregar, né? Então, eu vou vir aqui. O Ranserver já tá ligado aqui, né? Então, eu vou inspecionar o elemento aqui. Deixa eu ligar o F12 aqui. Apertar o F12. Vou filtrar o JS, tá? Vou colocar aqui, ó. CRM. Aham! Eu adoro quando dá esses erros, cara. Porque no começo a gente apanha, ok? Fala, mano, o que que tá acontecendo? E agora? Como é que eu resolvo? Não sei o quê. É o Load Static lá? Bloco inválido. Ele não tá reconhecendo a palavra Static. Porque eu escrevi Static aqui, ó. Então, você vem aqui e escreve. Load. É o Load Static. Load Static. Cara, mas a primeira vez que eu vi isso aqui, eu entrei em Pony. Falei, não, mas que que é isso, mano? Não, eu no começo, eu horrível, cara. Meu Deus do céu. Eu não sou tão experiente e ainda me assusto com algumas coisas. Pois é, mano. Ó, ele carregou o CustomerJS aqui, tá? Tá vendo? Carregou. Carregou o Pony e carregou o CustomerJS. Beleza? Então, se ele já tá funcionando, Aí agora eu vou pra minha... Pra... Eu vou pegar umas colinhas aqui, mas eu vou jogar pra cá. Vou... Faz de conta que eu sei tudo de cabeça. Só que não, tá? A gente tem que sempre copiar de algum lugar. Eu ainda me embanano muito com a parte do... Do Front, saca? Cara, o AlpineJS tem uma receitinha de bolo, que é assim. Você começa colocando um nome, e eu gosto de chamar de Get Items, que é pegar os itens. Isso aqui é uma const, entendeu? Isso aqui é uma variável, né? Uma constante. E aí você faz um Error Function, que é isso daqui. A flechinha. Aí aqui é parentes, cochete. Não, desculpa. Parentes, chave e dá um Enter aqui. Isso aqui é o básico. Aí eu coloco aqui... Eu vou chamar de Filtered Items. Eu poderia chamar de Items, mas eu vou chamar de Filtered, porque depois a gente vai filtrar os dados. E é um Array. Array é uma lista, né? Você tá ligado? Filtered Items. Beleza. Põe uma vírgula. Aí ele tem um método chamado Init, que você não é obrigado a usar, mas no meu caso aqui eu vou usar porque eu quero declarar. E eu vou chamar um método, que eu vou colocar o nome dele de GetData. Eu coloquei Diz na frente, porque esse GetData é um método... Põe aqui, ó. Vírgula. Esse método GetData, eu vou usar o Axios. E vou com o método Get chamar por uma URL. Essa URL vai ser... Barra API... Esse GetData, ele é um Diz, mas ele já é um método de algum lugar aí? É um método que eu acabei de criar. Poderia ser o nome que eu quisesse. Poderia ser... Pegar dados. Poderia ser o nome que eu quisesse. Não, beleza. Mas eu coloquei esse nome só pra manter um padrãozinho, pra eu me acostumar. Porque tem coisas que é melhor você aprender por repetição do que ficar decorando. Entendeu? Barra API, barra V1, barra CRM, barra Customer. Barra. Aí você fala, cara, eu não lembro qual que é a URL. Você tem certeza que é essa? Não, eu não tenho. Então vem aqui, ó. Python, manage.py, show, underline, URLs. Olha aqui, ó. API, barra API, barra V1, barra CRM, barra Customer. Entendeu? Além dele estar no show URLs, isso aqui é o que estava lá na documentação do Swagger. Certo? Tá na documentação do Swagger. Então é isso aqui mesmo. Tá certo. Aí aqui eu ponho um DEN, que é um... Poxa, o que tá acontecendo aqui? Vou fazer um alinhamento aqui. Que é o negócio de Async Await, automático lá do DEN. Como eu tô usando o Axis, eu posso fazer response direto. Aí diz, pontos, filter de itens, vai ser igual... Igual o quê? Não sei. Então vou dar um Ctrl X aqui. Fazer isso aqui pra quebrar a linha. Fazer um response aqui. Vou deixar isso aqui comentado. Depois a gente vai descobrir. Vamos ver o que que vem primeiro. Cara, será que só isso aqui tá funcionando? Não, falta coisa. Aqui no Base, eu tenho que colocar o Axis aqui, porque eu não coloquei. Deixa eu ver se eu tenho ele em algum lugar aqui. Pera aí. O Axis é o que vai fazer a comunicação, certo? O Axis é o que vai fazer a chamada, a comunicação, sim. É a colinha do... É a Superbonder do Back to Front, né? É... Na verdade é o cara que faz a chamada das requisições, né? Axios... Espero que não apareça o Axel Rose aqui. Porque tem o Axel Rose, tá ligado? A galera zoa. Ó, Axios. É o cliente HTTP baseado em promessas para o navegador e Node.js. O que é Axios? É um cliente HTTP para o Node.js e navegador. É isomórfico. É... No lado do servidor, eu uso o código nativo do Node.js, o módulo HTTP. Enquanto no lado do cliente, navegador, os GML requests. Ou seja, é o que faz a chamada Ajax, tá? A chamada Ajax, que antigamente chamava de Ajax. Isso aqui é a documentação oficial. Ó, vou até pegar o CDN dele aqui, ó. Só que eu vou pegar do Unpack. Não sei por que eu pego sempre do Unpack. Pronto, já peguei o CDN daqui. Então... É... Cadê? Então, Axios Rose. Você gosta de rock? Conhece Axios Rose e tal? Curto, curto. Tem gente... Os mais novos não conhecem. Quem que é Axios Rose? Nunca ouvi falar da minha vida. Falei, como assim, mano? Galera só escuta funk. É. Eu te humilho. Beleza, já coloquei lá. Eu coloquei console, né? Então, vamos colocar um console aqui. Isso. Então, Ctrl L, Enter. Ctrl L é só pra carregar aqui e apertar o Enter. Hum, não carregou aqui não, hein? Tá. Sabe por que que não carregou? Tem que ter acho que um Methods. Eu não lembro. Não, olha só. Calma, ó. Aqui, o Axios tá aqui, o Alpine tá aqui e o Customer tá aqui. Por que que ele não fez o console.log ali? Por que que ele não fez o console.log? Porque eu esqueci da coisa mais importante. Aqui no Customer List, eu tenho que colocar uma Div contornando todo mundo. Isso aqui é lei. É de lei. Você tem que colocar isso daqui. Nessa Div, eu tenho que colocar um X-Data. E chamar... E chamar o... No caso aqui, eu chamei de... Get Items, né? Então, eu venho aqui, ó. Get Items. Pronto. Agora, eu tô falando... Alpine, tudo que tiver aqui dentro... Alpine, j.s. Tudo que tiver aqui dentro, você reconhece pra mim e trabalha com ele. Beleza? Beleza. Então agora É, peraí Agora foi Data Olha lá, o ID 2, active false name Anthony Daniel True ID Syrian Thompson Certo? A parte mais difícil já foi A parte mais difícil já foi Tem que renderizar isso na tela, né? Sim, aí tem o X4 Só que o X4, você é obrigado a usar template Tá escrito aqui na documentação Isso aqui é a documentação do Opine Então, eu vou fazer aqui, ó Eu já tenho um atalho aqui Que é o seguinte Template Aí aqui dentro X4 Eu chamei de Filtered Items, né? Então Isso aqui é porque a gente vai melhorar ele no futuro, entendeu? Então eu vou deixar aqui Então eu vou chamar de Só que em vez de Items Vou chamar de, deixa Items mesmo E o ID Eu tô retornando o ID? Tô, tá retornando o ID Então beleza Então eu consigo fazer a indexação Aí aqui eu vou colocar Eu vou colocar aqui, ó Table.table É, t, tred, tr, tr, th, nome Aí aqui Lama, vou te dizer uma coisa Isso é coisa pra caceta, Regis É Cara, mas ó Isso daqui Eu aprendi Eu te confesso que tem muita coisa que eu aprendi por repetição, velho Sim, sim Mas o que eu quero dizer é o seguinte Tipo, é óbvio que eu vou ficar aqui fazendo e fodando Então, mas isso daqui eu não aprendi tudo de uma vez Primeiro eu estudei o Django Ninja Eu fiquei uma semana estudando Django Ninja Mas o que eu quero dizer é o seguinte E depois o Alpine eu fiquei um mês estudando Alpine Um mês É, muita coisa eu vou ter que tirar dúvida contigo Não, relaxa A gente vai trabalhar junto, cara Você tá aqui pra isso É pra tirar dúvida Não é pra você fazer sozinho É pra gente Não, não é pra fazer sozinho É pra gente fazer junto Não, cara Eu peguei Quando eu trabalhei na empresa como dev aí, cara Os caras Não A gente Não, a gente faz junto Se você quiser a gente faz per-programming Eu no teclado e você no mouse Você ouviu essa? Você ouviu essa? Per-programming e eu no teclado e você no mouse Mano, foi muito hilário, velho A gente tá fazendo per-programming aqui Eu no teclado e ele no mouse E falei Nossa senhora, porra Mano, brincadeira, velho Bom, beleza Eu já tenho aqui o X4, tá? Né? O T-Bary O T-Bary não se repete Mas o T-R repete Aí aqui é TH Aqui é T-D Só que olha só Eu não escrevo aqui no meio Eu escrevo aqui, ó No parâmetro Ele é um atributo da tag Eu escrevo no atributo X-Text Que tá lá na documentação do Alpine X-Text Item.name É name? Não sei Vamos conferir aqui É name Ó, aqui tá pronto No HTML Só falta mais uma coisinha aqui, ó Porque isso daqui é o response Eu fiz um console Response.data Então aqui, o console response.data Response.data Beleza Ou você pode fazer isso aqui Essa aqui não sei se você sabia Quando eu vi isso aqui Falei, caramba Não sabia que existia não Console.table Ele te mostra melhorzinho aqui, ó Ah, brincou Ah, sabia que você ia ficar impressionado, velho Mano, isso aqui é animal, velho Quando eu vi isso aqui Eu falei, não acredito, velho Caraca Console.table É, é isso aqui, mano Então, ó Eu vou tirar isso aqui Control-X Control-K Control-9 Não esquece Não precisa decorar isso aqui Diz Filter.it Desigual response.data Agora eu vou vir aqui É, F5 Ó lá, ó Na tela Curtiu? Maneiro, cara Ó, em uma hora É, em 45 minutos Consegui resolver tudo isso aqui com você Aí, beleza Tem isso aqui, né Tá Isso aqui tá pronto Beleza Vamos fazer Ó, quem tinha que me chamar Não me chamou ainda Então Eu tenho até 5 e 20 Então vamos lá Vamos aproveitar isso aqui Ah, vamos fazer agora Um save data Vamos fazer um crudezinho Então save data Põe a vírgula aqui Deixa aqui É, beleza É, tá Eu vou criar um negócio aqui Que eu vou chamar de EditItem É só nomes que eu já fui padronizando Pra eu não esquecer Só que esse EditItem é um objeto Em Python Isso aqui é um dicionário Mas em JavaScript Chamam de objeto É, de cada nome tem Acordo É É 6 e meia dúzia É tudo a mesma coisa É, cara O CSS aqui tá horrível Mas não importa, tá Eu vou criar aqui um A gente vai aplicar o CSS com Com um Tailwind É que já tá pronto o CSS lá no outro, né Só tô te explicando a base, entendeu Só tô te explicando o conceito CSS deixa pra depois CSS já tá pronto lá Tá Eu vou criar um button chamado Adi Adicionar Vou até meter um Style aqui É Back Caramba Background Background Color Blue Não sei se vai pegar Mas tudo bem E aqui eu vou colocar um Arroba Clique Esse Arroba Clique Vai ser Como é que eu chamei Acho que foi de Edge Item Se não for eu mudo depois Não tem problema Mas o que eu quero fazer aqui Ficou horrível, mano É porque tá sem o Fazer um Ciano pelo menos Não, tá sem estilo nenhum, né Eu poderia colocar um Booma aqui Mas não quero falar de Booma não Deixa assim, vai O importante é funcionar, entendeu Back End é assim O importante é que tá funcionando Front End deixa pra depois, né Aquele estereótipo, né Que o Back End não tá nem aí pro Front Mas tudo bem Ó É de Item Cara, deixa eu pegar um nome melhor Aqui, porque esse nome Não tá muito bom, não Um Bootstrap É, eu vou ter que usar o Bootstrap Porque pra abrir modal É um saco, velho Abrir modal é muito chato Eu já pego isso pronto Deixa eu ver aqui Modal Então Oxi Não Isso aqui não Isso aqui não Dock Modal Isso aqui é um modal? Pra mim você roda aí depois que aparece pra mim Ah, tá um pouco lento, né É É, a conexão tá lenta aqui Acho que é porque eu tô gravando também Tá, isso aqui é um modalzinho Ó, clicou É um modal Certo? Então eu vou meter um Bootstrap aqui É bom que já Deixa eu pôr aqui Pera aí HD Só que o meu Bootstrap tá na versão 4 Mano Nossa Senhora Deixa eu pegar um CDN do Bootstrap aqui Pera aí É Get Start Download CDN CDN via CDN via Isso aqui Tá, esquece isso Vou pôr aqui Tá, isso aqui deve funcionar Acho que a gente já vai ver até uma mudança no layout aqui Quer ver só? Ó, já mudou o layout Já pegou a fonte Pegou tudo É, pegou as fontes Tudo dá até pra mudar aquele botão depois Então, beleza Eu vou fechar aqui Porque tem muita coisa aberta Aí se confunde Mas eu abro por aqui, entendeu? Por isso que eu não me confundo aqui Tanto que aqui no Button Eu posso tirar isso aqui, ó E colocar um Class Class BTN, BTN Primary Esse aqui já é manjado Já Olha lá Já deu uma diferençazinha, tá vendo? É Tem no coração o Bootstrap É Eu falei que tava enjoado de Bootstrap E não queria usar Mas eu vou usar só por causa do modal É A gente tem um carinho pelo negócio Que já salvou a pele É, funciona, né, mano? O bagulho funciona Aí aqui, ó Cara, é Ctrl-C Que eu não vou perder tempo com isso aqui Então Ctrl-V Só vou jogar esse modal aqui Lá pra baixo Deixar ele no finalzinho aqui Ah, mas deixa ele dentro da última div Que é a div do É a div do Alpine Entendeu? Ele tá dentro da última div Que é a div do Alpine Porque o Alpine tem que reconhecer esse cara Eu vou chamar isso aqui de MyModal Que eu gosto de chamar de MyModal Tá Só uma nomenclatura aqui Vamos ver se aqui tá funcionando Porque o importante é funcionar, né, velho? Backend ignorando os frontend aí Olha lá, funcionou Funcionou Já funciona bonitinho, né? Porra, mano O bagulho é animal, velho Isso aqui joga pra cá Isso aqui joga pra cá Isso aqui já era A galera entrou numa de malhar o Python pra caramba agora, né? Ah, mano, isso aí é clickbait Esquece isso aí Clickbait na veia isso aí É lerdo Não funciona Isso aí é clickbait, velho Não tem nada a ver, mano Eu tô abrindo o modal, né? Uhum Só que no modal tem algum formulário? Deixa eu atualizar aqui, ó Não tem formulário Aí você fala Pô, mas você vai fazer formulário na mão Nesse caso eu vou Eu não quero complicar muito não Mas nesse caso específico eu vou Porque agora eu tenho pouco tempo Eu vou fazer na mão, tá? E depois a gente passa pra um próximo nível Então, title modal Adicionar Uhum E aqui, tá É aqui nos três pontinhos aqui Eu vou fazer uma label Que vai ser nome E aqui um input Que eu vou fazer assim Vou se chamar de name Que é o nome lá do negócio Tem o class form control Já tá bonitinho, já Olha lá, nome Entendeu? Aliás, eu vou colocar um max length nele Deixa eu dar um alinhamento aqui Isso aqui foi só uma tecla de atalho, tá? Max length Que se eu não me engano Eu coloquei 100 Acho que é assim É Porque aqui no models Eu coloquei Max length 100 Isso mesmo Beleza O ativo eu não vou colocar não Por enquanto, tá? Eu só quero enviar o dado Uhum O close Eu vou chamar de cancelar E o salvar Eu vou chamar de Salvar, não de save Né? Uhum Esse 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 método aqui É de item É só um reset 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 Que eu tinha colocado aqui É Que eu chamei de Eu vou mudar o nome Eu vou mandar Chamar de Reset Reset form Que na verdade Vai ser um Dis.edit item Igual É Igual a Objeto vazio Porque o que que acontece? Quando eu preencher isso aqui Deixa eu mudar isso aqui Se o cara estiver confuso Você fala, tá? Vou mudar o nome aqui O que que acontece aqui, ó? Primeiro Aqui Eu vou ter que colocar Aí começa o Piner.js de novo Eu vou colocar aqui Um Xmodel Igual a Igual a Edit item .name Tá? E eu vou Só que eu vou deixar isso aqui Vazio por enquanto Preenchi Preenchi Fechei Ele continua preenchido Ele continua preenchido Então o que que eu faço? Eu limpo ele Dá um Coisa aqui Preenchi Fechei Quando eu abrir de novo Ele limpa É só isso Só pra limpar os campos Tá? Beleza? Tudo bem? É só pra limpar o campo Então eu limpei o Edit Art Porque o Xmodel O Xmodel É do Alpine, tá? O Xmodel É aquele É aquele Vmodel Do Viu.js Que você já conhece É a mesma coisa É o Vmodel É o Xmodel É isso aqui Não, o Viu já conheço não Tava aprendendo Não Você falou que manja pra caralho Você falou que manja pra caralho Ó Arroba Clique no salvar Save Data Save Data Só um nome qualquer Que eu inventei O nome padrão Já coloquei aqui Quem que eu vou pegar aqui? Dis.edititem Deixa eu fazer um console nele Ó Começa Esqueci o seu nome de novo Caralho Tá jovem? Ah, você que era Dejaí Igualzinho, né? Tô zoando É Não manda Passinho de confundir Com o João do caminhão Coisa de velho, hein? Quem fala isso revela a idade Quem canta essa música revela a idade Quando eu clicar em salvar Ó lá Tá funcionando Ele enviou o name Chamado Jorge Entendeu? Então O Edit item Tá funcionando Tá? Então eu vou fazer o seguinte Ele tem que ser de preenchimento Obrigatório, tá? Ou seja Se não tiver Isso daqui Então ele sai do método Caso contrário Ele continua Aí eu vou pegar a minha colinha aqui Porque eu também não sei isso de cabeça Eu nunca sei nada de cabeça Eu sempre copio de algum lugar Const Baridata É só uma variável qualquer Só que eu vou fazer aqui Sabe o desenpacotamento De dicionário De dicionário Do Python Que é aquele Asterisco 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 KWIBS Então aqui é Aqui eles chamam de Spread operator Que é Dis.edititem Que é isso aqui Eles chamam de Spread operator É a mesma coisa Ele desempacota No negócio aqui Aí eu vou fazer Axios.post A url Que é A mesma Aliás Se é a mesma Eu vou fazer um Ctrl X Aqui Url Aqui Fazer uma constante Fora do axis Fora do Alpine Aqui Const URl Igual A isso aqui Porque aí eu uso O url Na linha 12 E na linha 27 Porque vai ser a mesma Vai ser a mesma rota Essa rota aqui É a rota do back-end Que eu estou falando Vai ser do back-end Aí eu não vou mexer Com headers agora Vamos ver se ele passa Sem o headers Não Eu tenho que pôr isso aqui Pelo menos Espera aí Isso aqui eu vou ter que copiar Que é o content type application JSON Tá Isso aqui é obrigatório Nesse caso específico Que eu estou passando Dicionário direto Dicionário não O JSON Desculpa Passando o JSON Beleza Eu estou pegando A minha colinha aqui O que está errado aqui Tá Isso aqui não é assim É assim É um dicionário É isso aqui Você está ligado Que você pode omitir Isso aqui Porque como é o mesmo nome Você pode deixar assim Mas eu vou deixar explícito Eu sempre usei explícito É O pessoal gosta de abreviar Mas no começo Eu não entendia nada Mas não Deixa assim Aí tem o then Onde a resposta É o que o back end Vai me mandar de volta Vai me trazer de volta Aí eu vou fazer um console Na resposta Certeza que é ponto data Então eu já vou deixar aqui E Depois eu vou fazer mais coisa aqui Mas depois eu faço Vamos ver se vai dar certo Não Não vai Por quê? Porque agora Isso aqui foi o front end Agora eu tenho que ir lá no back end Do CRMAPI.py E pegar isso aqui Cadê? Pera aí Tá Eu vou ter que fazer um esquema na mão Então aqui vai ser Model esquema Model esquema Isso Aí aqui eu vou fazer um Customer esquema In In significa que é a entrada É só Uma convenção nossa Entre nós Só que isso aqui é uma classe Porque a entrada Você tem que fazer manualmente Model esquema Entrada de dados Class config Models É Não Model Fields Eu sempre coloco tupla Já me acostumei O que que eu quero passar aqui? Eu quero receber só o name Mais nada Que é o que tá aqui Né? O active já tem um valor default Então não é obrigatório Então não vou me preocupar com ele Cara isso aqui já era velho Já era Já era Eu venho aqui agora Eu posso até copiar daqui Fazer aqui ó Post A rota é a mesma Tá A resposta A resposta não é uma lista A resposta é um objeto só Então é sem a lista Só que além disso Eu vou colocar aqui Pera aí Eu vou colocar Ué? Cadê? Além disso Eu vou colocar É, mas se ele tá retornando todos Ele não é um Não, ele retorna só um É Você vai entender o porquê Pera aí H TTP Status Ponto created Assim, dois pontos Então isso aqui É From HTTP Import HTTP Status Beleza Pra ele retornar 201 Porque por padrão Ele retorna 200 Então você pode mudar Pra ele retornar 201 Isso que é o legal do Django Ninja Que você consegue personalizar Do jeito que você quiser Se você quiser retornar 200 Você retorna Se você quiser retornar 201 Você retorna Entendeu? Aqui o nome tem que ser diferente Então eu vou chamar de Create Customer Tá, tá, tá Aqui Aqui é o Payload Payload Dois pontos Customer Esquema In Payload é a entrada, tá? Ele tem que receber o Customer Esquema In E aqui É Create Cara, é muito simples Veio Ó Acabou Ponto dict Acabou Acabou Você vem aqui Ó Deixa eu duplicar isso aqui O único servidor Que a gente tá rodando Aí é o do Python Do Django Sim Só Porque o Alpine O Alpine Eu tô usando É via CDN E o Django Ninja Já é Django Ninja É isso aqui É Django Ó A mesma rota Só que agora é Post O esquema dele tá aqui O Name Que é obrigatório A entrada tá aqui Que é o Name Que é uma String E a saída vai ser o ID O Name E o Active A saída é um objeto só Diferente desse aqui Que a saída é uma lista É Isso aqui ó Isso aqui ó Isso aqui a saída é uma lista Tá vendo? Tem um listinha E aí beleza Olha só Quando eu fizer isso Aqui no front Eu coloquei o console.log No response data Né? Cara Se isso aqui for celular de primeira Eu vou dizer que eu tô bom De colinha pelo menos Tá bom? Jorge Olha lá Já foi E ainda tem aqui Além de ter o console Tem aqui ó Network Fetch HXR Ó 200 XHR 201 Payload Na rota A rota tá definida aqui Né? A rota Tá aqui O payload Que é o que você enviou E isso aqui é o que você recebeu de volta Né? E tem o console aqui Pra você que eu dei lá O print na tela Cara Agora eu venho aqui E faço isso aqui ó Ahn Response data né? Eu faço Pera aí Deixa eu ver o que eu faço Que eu não lembro Ah Putz Aqui tem um negócio chato Chato de explicar Na verdade Diz.filtered Igual a Array Response Ponto data Vírgula Spread Operator O que que isso aqui vai fazer? Ele vai pegar o item Que você acabou de receber Do back-end E vai colocar como o primeiro No seu array Onde o restante Vai ser um spread operator Do que você já tinha antes Entendeu? Se você não quiser no começo Você coloca no final Por exemplo Eu vou até colocar no final De propósito Pra você ver o que que vai acontecer Coloquei no começo E no final Tá? E além de fazer isso Eu vou Resetar o formulário Pra limpar os campos Lá do formulário Entendeu? Ahn O reset form É só o É só pra limpar esse campo Aqui ó É só o dicionário Vazio Isso Então Ó O Jorge já foi aqui Mas deixa eu colocar aqui então Regis Ahn O que que ele reclamou aqui? Alpine 5 Undefined Filtered items Undefined Será que eu copiei errado? Ahn 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 Undefined Adoro quando eu der esses erros Mano Porque eu não sei o que tá acontecendo Mas Agora eu já me É genérico pra caramba Agora Não Agora eu já me perdi Mas deixa eu ver aqui Ó Parnelinha número 1 Reading after Cadê o Alpine 5 Read after Undefined Ele tá dizendo que o Fielded items Tá Undefined Ahn Mas ele já retorna os itens E aqui Eu tenho o Edit name Já envio os dados Ele envia pro back O back recebe Ele retorna Isso aqui Tá certo Vamos Vamos debugar aqui Porque agora já não sei mais Ahn Diz reset form Eu tô achando que é isso aqui Eu acho que eu exagerei aqui Ó Pode Eu acho que eu exagerei aqui No negócio Não podia ter dois Ou é antes ou é depois Tá Na verdade eu não sei Agora eu já não sei Mas ele tá salvando Entendeu Agora foi Tá Ele tá salvando assim O problema O problema é que ele não aceitou aquele desempacotamento daquele jeito Ele coloca Ó Esse aqui Miranda Berg Coloca no final Então se eu quiser no começo Eu coloco ele aqui no começo Sim Quer dizer Não pode ter no começo E no final Os dois juntos Ele não deixou não Ele embanando Mas beleza Só falta uma coisinha aqui Que é fechar o modal Como é que eu fiz aqui Pra fechar o modal Na verdade eu posso fechar direto pelo bootstrap Que é dismiss Aqui ó Eu pego isso aqui Que já é do bootstrap Que tá lá no close Que é esse Esse xinho aqui Então eu peguei Eu peguei do xinho Esse ctrl ctrl v aqui no xinho E vou colocar ele aqui ó No No salvar Pronto Colocar aqui no close Então Que aí eu não preciso fazer j s pra isso Entendeu Então vamos colocar aqui ó Dana Wage Pronto Foi Fechou E limpou Tá vendo Limpou Ray Malone Salvou Fechou Limpou Ó Rodou Fatiou Passou Boa 0-2 Não é 0-2 É 0-6 né É 0-6 na verdade Eu vi no vídeo Cara Só alegria velho Olha aí Entendeu